O beijo que eu dei E nela fez barulho sem querer Iê, iê, splish, splash Todo mundo olhou E com água na boca muita gente ficou Iê, iê, splish, splash Splish, splash Splish, splash Fez o tapa que eu dei Nele dentro do cinema Todo mundo olhou me condenando Só porque ele estava banhando E agora lá em casa todo mundo vai saber Que o tapa que eu dei nele fez barulho e fez doer Iê, iê, splish, splash Todo mundo olhou Mas com água na boca ninguém mais ficou Iê, iê, splish, splash 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 Fez o beijo que eu dei Nela dentro do cinema Todo mundo olhou me condenando Só porque ele estava amando E agora lá em casa todo mundo vai saber Que o beijo que eu dei nela fez barulho sem querer Iê, iê, splish, splash Todo mundo olhou E com água na boca muita gente ficou Splish, splash Fez o tapa que eu dei Nele dentro do cinema Todo mundo olhou me condenando Só porque ele estava apoiando E agora lá em casa todo mundo vai saber Que o tapa que eu dei nele fez barulho e fez doer Iê, iê, splish, splash Todo mundo olhou Mas com água na boca ninguém mais ficou Iê, iê, splish, splash 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 Splish, splash